Realmente, porque você foi de madrugada comprar os lookzinhos da Eve Park. Porque demora muito pra vir pro Brasil, né? E quando vai ir pro Rio de Janeiro, é aquela coisa de todo mundo ir atrás. Sim. Entrei em contato com a menina, perturbei, e ela toda hora... Olha quando vai chegar a coleção, quando vai chegar a coleção, ela... Ó, vai chegar tal dia, vou abrir uma hora mais cedo pra quem tiver o CPF aí. Tu anota o meu CPF aí. Eu sou de Campo Grande, a loja é em Ipanema. Eu comprei na de Pernambu a tamanhinha. Mentira. Eu tava lá, foi assim que eu comprei. Exatamente. Mas essa aqui tava de boa. Pra sair de madrugada, de casa, pra poder chegar, porque já tinha fila, pra poder conseguir comprar alguma coisa da coleção. Porque já que ela não vem pro Brasil, não podia ter a gente assistir um pouquinho mais perto a comprar alguma coisa da coleção dela, né? Que nível de fãs que você tem. Por favor, cara. Isso é incrível. Mas vale a pena no final, né? Vale a pena, e que bom que você não deixou de desistir do que você gosta. Jamais, jamais. Deixou de acreditar em quem você é, independente das coisas que acontecem, independente de... Muitas vezes, tem muita gente que tem paz, que pensam de formas diferentes, mas a gente sempre tem que acreditar no que a gente gosta, em quem nós somos, entendeu? Com certeza. Então a gente perde na sua identidade, né? Não tem como. É sobre isso. Amei estar com você, Gabriel. Amei também. Com certeza, já vamos pegar, ó. Trajadinha de Beyoncé, de pés da cabeça. Com certeza, num show caracterizado. Mas me mostra um dia essa coleção toda? Claro que mostra. A gente combina. Pra que uma, chifra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!